O projeto decreto legislativo da autoria do vereador Vilmar Macari propondo o título de cidadão honorário de Pato Branco ao médico Salatiel Torres do Nascimento foi aprovado na sessão de quarta-feira por todos os vereadores presentes no plenário. De acordo com Macari, o título é um reconhecimento às atividades de inclusão social promovidas pelo homenageado. Segundo o vereador, a história do homenageado se confunde com a história de Pato Branco. E chegam até no seu consultório, muitas vezes encaminhados pelo SUS, naquele momento não tem, a agenda do doutor está completa, mas ele sempre acha um jeitinho e atende aquele paciente. Isso, doutor Salatiel, fez a diferença. Além do seu currículo, além da sua história no nosso município, isso que eu estou relatando aqui, pesou bastante para que nós pudéssemos dar esse título de cidadão honorário A vossa senhoria, como médico, um cidadão honrado de Pato Branco, um cidadão que tem o respeito dos patobranquenses da nossa cidade, aqui do nosso município Por isso que nós nos sentimos bastante à vontade, nos sentimos felizes em conceder ao senhor essa honraria. O momento é ímpar, é de alegria, de felicidade, disse Salatiel, que acompanhou a última votação do decreto legislativo realizado na quarta-feira Ele acrescentou que o momento é de orgulho, de satisfação, quando agradeceu o autor da honraria, bem como todos os vereadores da casa O trabalho de inclusão social, de apoio à comunidade carente, às vezes, não é notado, porém, sempre existe alguém avaliando, lembrou o médico Obrigado